E aí galera gamer, beleza? Aqui é o Junior do canal Cicero Game e finalmente, depois de trocentos milhões de anos, The Last of Us 2 é anunciado na Playstation Experience. Veja o teaser que eu vou deixar aqui com vocês. Nauridog está desenvolvendo a sequência do seu jogo aclamado, galerinha. Na cerimônia de abertura da Playstation Experience 2016 em Anaheim, California, a Sony anunciou um jogo que deve deixar os donos de Playstation 4 bem felizes. The Last of Us 2 é real e está sendo desenvolvido pela Nauridog, pessoal. Finalmente, sempre teve rumores, sempre, logo depois que foi lançado The Last of Us, o primeiro, a galera sempre falava nisso. E batizado de The Last of Us Parte 2, o jogo está no começo do seu ciclo de desenvolvimento e terá versões mais velhas de Ellie e Joel. Uma data de lançamento não foi divulgada, pessoal. A Playstation Experience 2016 acontece nos dias 3 e 4 de dezembro em Anaheim, California. Além de uma apresentação da Sony, o evento conta com demos dos principais novos jogos do PS4, PS3 e PS Vita, galerinha. E aí, o que foi que vocês acharam desse primeiro dia de Playstation Experience, galera? Comenta aí no vídeo, finalmente, na minha humilde opinião, né, pessoal? The Last of Us foi o melhor jogo, né? Depois do Donkey Kong, é o jogo que eu sempre falo pra galera que o Donkey Kong do Super Nintendo me marcou muito. Mas, assim, falando de nova geração, né, pessoal? Desses jogos aí que eu joguei já depois de velho, de marmanjo, The Last of Us foi um jogo top que me marcou muito. Sempre teve rumores, rumores e mais rumores e eu já nem contava mais com isso, sinceramente. Mas aí me, né, pegou de surpresa. Foi interessante, bacana. The Last of Us, parte 2. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E é isso aí, galera. Quem curte, comenta, compartilha, dá um like. Um abraço pra todos vocês. Vamos ver aí The Last of Us, parte 2. Valeu, abraço, galera! Tchau, tchau, tchau. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. You really gonna go through with this? You better save me, baby. You better save me, baby. Obrigado.